E fala galera, sejam muito bem vindos a mais um vídeo de Farm Simulator 22 Tô aqui num ponto bem bacana aqui do mapa, que é no campo 71 A gente tem uma cultura bem da hora aqui, que foi totalmente modificada também, galera Que eu tô mostrando pra vocês antes de fazer o início do vídeo, tá? Que é o capim, cara Então, por incrível que pareça, as espécies devem estar pensando que eu tô falando asneira, mas não Olha que legal, eu tava vendo aqui e o capim foi mudado, cara Foi mudado a textura do capim também Olha que legal, cara Isso aqui tá parecendo muito a Zeven aqui no Brasil, galera Deixa nos comentários o que vocês acham aí, ó Olha se não parece aí, ó O povo do sul aqui que conhece o Zeven Olha, é igualzinho, cara Os caixinhos ali do Zeven, cara A folhagem e tudo É muito parecido com o Zeven, cara E aqui tá como o capim Que da hora, cara, isso aqui, mano Eu curti demais, hein Você tá doido, velho Eu queria muito que tivesse essa cultura aqui, cara No farm pra nós colher, mano Imagina Tipo, eu tava pensando agora Por mais, tipo, não fosse Zeven, né Mas como se fosse, por exemplo, o capim aqui, ó Ele madurasse assim Desse pra gente entrar com a coletadeira de grãos, né A gente colhesse o grão aí e vendesse, cara Ia ser legal pra caramba, hein Mas, enfim Bora lá, então Deixar aí o nosso campo Nosso não, né O campo do vizinho O campão aí de capim Bora lá pro nosso Que eu já vou ter que tá trabalhando aí, né Com o plantio, né Do trigo, cara Então Temos bastante trabalho pra fazer Nossas abelinhas aqui, ó Já tão Dele aqui, dele aqui Na produção de mel Estão trabalhando Em peso aqui As bichinhas, ó Então tá Deixar elas trabalhar aí Fica a faceira, né Nossas estufas lá, então Já tão produzindo também Já ativei elas aí No último vídeo Né Eu só não trouxe mais água Eu acho, cara Será que eu enchi todas elas? Deixa eu ver aqui Cheio 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 Tá todas cheias, ó Todas cheias Beleza Perfeito, então Bora lá, então Trabalhar, cara Deixa eu só pegar o nosso John Deere Que eu nem sei onde que tá, cara Deixa eu ver Ah, tá aqui do lado, ó Bora lá, então Seguinte, galera Eu quero fazer um experimento Quero ver se vai dar certo Né Eu comentei aí Nos vídeos passados O seguinte Eu ia tá Deixa eu só entender O porquê que tá Aqui tá Tá deformado, cara Antes eu passava aqui por baixo Não sei se vocês lembram Aqui, ó Parece que eu suavizei aqui Eu acho Sei lá Acho que eu deve ter feito, né Fazer uma estrada aqui também É Mas voltando ao assunto Vocês devem tá lembrado aí Que nos vídeos passados Quando a gente tava plantando sorgo Eu comentei sobre uma ideia Eu vou tá tentando fazer Essa ideia hoje, né Eu vou tentar engatar O nosso pulverizador Vamos Chegar Acho que tem que chegar Mais perto aqui, ó Beleza Vamos ver se aí vai dar Vamos um pouquinho mais pra trás Aí Agora vai dar? Será? Perfeito Vamos engatar as mangueiras aqui O nosso Nosso Nossa tomada de força, né Bora lá, então Vai aqui, bichão aqui Eu tenho um pouco de fertilizante líquido Eu preciso de mais um pouco ainda Fertilizante líquido Ali eu tenho aqui na frente, ó Na frente eu tenho, ó Fertilizante líquido O que que eu vou tá fazendo, galera? Eu vou tá plantando E fertilizando ao mesmo tempo Vamos ver se vai dar certo Se vai funcionar essa nossa ideia Né Eu tô Com bastante expectativas boas Que funcione Né Eu vou tá comprando mais um Mais um pallet, cara Pra nós deixar cheio aqui Esse de fertilizante líquido Ou será que não, hein? Acho que eu vou deixar só assim mesmo Vamos ver Se chegar de cabar Eu pego mais depois Né Depois eu pego mais Vamos trabalhar aqui Eu vou engatar aqui Nossa plantadeira Eita Errei aqui o O rumo aqui do engate, mano Aí, ó Chegar mais pertinho Beleza Bora aqui, então Engatar nossa plantadeira Engatando a bichona aqui Engatar as mangueiras Não tem cardan, né Então não precisa estar engatando Vamos deixar já selecionado O trigo aqui, então O trigo Beleza Vamos lá Trabalhar, né, galera Eu já vou estar aqui Desdobrando nossa plantadeira Deixar ela pronta aí Deixar abaixo, ligada E já vou, né Ajeitar aí o pulverizador Qual que é a ideia aqui, galera? Eu já ir pulverizando na frente E já vim plantando atrás Então fica bem mais fácil Do que eu ter que plantar E depois já ir pulverizar, né Então Ajuda muito Tá Essa cultura Essa planta não pode ser plantada em julho Beleza, cara Beleza Eu não vou estar passando o tempo agora Vamos Eu quero Ou será que a gente passa o tempo, hein? Deixa eu ver Que mês que a gente tá Pera aí Tá O plantio do trigo Começa em setembro É Eu vou ter que começar A mexer com a uva Aqui A uva já tá Eu não vou Eu vou desativar, cara Eu tenho que terminar De mexer De ajeitar as uvas lá Não terminei ainda, galera Então eu vou estar Pausando aqui, né No crescimento sazonal Vamos estar plantando o trigo agora Então, né A gente vai conseguir plantar Tranquilão o trigo, então Beleza Então agora aqui já, gente Deixa eu só mudar aqui Vamos desdobrar aqui também O nosso pulverizador Desdobrar o bichão aí Deixar ele prontinho É, ele vai ser mais ou menos A distância das primeiras barras aqui, ó O que que eu vou estar fazendo, ó Vamos ver se vai funcionar, galera Aqui Eu não sei se vai dar muito boa Né Na Na primeira volta Porque na primeira volta É mais complicado De eu trabalhar, tá Então pode ser que eu faça isso E Deixa eu ver aqui Eu queria fazer o seguinte, cara Eu quero ligar Eu quero ligar E Marcador de sulcos aqui, ó Eu quero deixar Ah Não, não, não Esse dia é da plantadeira É mudar a largura de trabalho O ponto Z, ó Eu quero desativar, ó Uma parte E eu quero desativar a outra E eu quero desativar aqui, ó Ó Entenderam? Aí vai ficar só Somente a largura Da De trabalho da plantadeira Olha que legal aqui, ó Então já vai ser plantado Plantado e fertilizado Entendeu? Então vai ficar bem melhor Pra gente trabalhar, galera Então era isso Que eu queria fazer, né Ó Vai dar bem certinho O espaçamento da plantadeira aqui, né Por acaso A gente pode deixar aqui, então, né Ela Aquilo vai pulverizar só um pedacinho ainda, ó Deixa eu voltar aqui Olha que legal, ó Aqui eu vou desativar Vou deixar Deixar essa área aqui, ó Posso deixar um pouquinho menor, ó Aí, ó Perfeito, ó Posso deixar somente essa área aqui Pra mais segurança, né Então já vamos estar plantando E fertilizando É uma boa ideia, hein Só faltou Se tivesse aí um pulverizadorzinho menor, cara Eu vou estar vendo aí Vou ver se eu acho um mod De um pulverizador, galera Que seja um pouco menor Porque esse aqui vai ser ruim Pra gente trabalhar Por questão aí Da... Do tamanho aí, né Das barras aí De... Dessas barras aqui De... De... De pulverizador Por causa disso aqui, ó A gente vai bater muito aí, né A gente vai bater muito Nas coisas Pra fazer a primeira volta Então, o que que eu vou ter que estar fazendo Aqui onde eu consigo plantar Assim, galera Eu vou ter que plantar Eu vou plantar, né E onde eu não conseguir plantar O que que eu vou ter que fazer Eu vou ter que deixar desligado, né Nossa barra de... Nossa barra de corte? Não, pô Nossa barra aí Do pulverizador Deixar ela Desdobrada, né Dobrada, no caso Não, desdobrada Deixar ela dobradinha Guardadinha Pra gente poder fazer a cabeceira Depois que a gente fazer a cabeceira Aí a gente pode Fazer o plantio normal, né E ativar toda a barra Pra fazer a pulverização, né Aqui eu já vou fazer isso Porque aqui já vai bater, né Então deixa eu desligar ela aqui, ó É... Deixa eu só desdobrar ela aqui Aí já vai... Já vai funcionar de boa Deixa eu só desdobrar aí, ó Ela vai desdobrando aí Eu já vou plantando aqui de boa Beleza? Então vai ficar bem boa Essa nossa ideia aí Vai ajudar muito Porque senão a gente vai ter que fazer É... Apesar que vai rápido também, né Vai rápido aí Fazer o plantio e... E depois, ó A pulverização Porém Eu já queria deixar os dois prontos, né Pra agilidade, cara E vamos aproveitar o nosso tempo aí Quanto mais a gente conseguir plantar melhor, né E já deixar prontinho Já fertilizadinho Já fica show de bola, né, galera Olha que perfeito Que vai ficar, mano Top, hein Eu vou plantar esse pedacinho aqui também, ó Vou aproveitar aqui, ó Vamos plantar esse pedacinho Deixa eu só dar um rézinho aqui, ó Deixa eu dar um rézinho aqui Aí, ó Eu vou tentar atravessar o trator aqui, ó Ah, mas não vai dar certo Não vai dar certo Pera aí Deixa eu... Eu vou ter que dar ré aqui de volta, cara Ah, mas aí Fui lá no fundo Pra voltar certo E não voltei errado É pra acabar, hein Aí, ó Aí não vai dar certo igual ainda Ah, mas aí já tá bom, já Já tá bom Deixa assim mesmo Já tá bom Top, cara Top demais, mano Eu vou ver se eu acho, então, galera Esse modzinho aí Se eu conseguir achar, né Desse pulverizador E se a gente conseguir achar A gente vai usar no plantio Então, né Eu vou tá comprando Ele aí pra gente poder usar Vai ajudar muito aí Porque nossa contadeira, então Não vai fertilizante, cara Então É, eu achei que Deveria vir, né, cara Olha, repati aí O barbeiro Eu achei que deveria vir, mano Se tivesse vindo aí Com fertilizante Eu acho que seria bem melhor Essa plantadeira aqui Não que ela não seja Ela já é uma plantadeira bem da hora Mas eu acho que seria bem melhor Pra gente trabalhar, cara, né Facilitaria muito a nossa vida também, né, rapaziada Então É É aquela coisa Fazer a volta aqui, ó Pera aí Eu tô com pulverizador aqui Que judia Fazer a volta aqui Aqui a gente não vai colher até ali também, né Vai dar a volta bem certinha aqui, ó Aonde tem que ser Beleza E aqui, então, eu já ativo, né Já vou desdobrar aqui de volta Nossa barra de corte Barra de corte, mano Nossa barra de pulverização Eu confundo aqui Por causa dos nomes de barra, né Mas tá aí, ó Olha que top, galera Esse farm 22 tá muito bem feito, mano Que que é isso, hein Vou até tirar o HUD aqui, ó Deixar sem o HUD aí, ó Vou pegar a câmera mais longe Que nós puder pegar Beleza Ó, já tá ativado só ali Mas eu quero deixar ela ativada Por completo aí, ó Vou deixar ela ativada por completo Aí a gente já vai pulverizando aqui Onde a gente não pulverizou, né Então, ó Olha que beleza aqui, ó E também dá de fazer assim, ó Dá pra gente já Fertilizar, né É, já passar o fertilizante líquido Aqui é onde A gente vai plantar, ó Porque Pra vocês perceber Uma barra inteira É que vale a três pontadeiras, né A três pontadeiras dessa aqui Então a primeira A passada que a gente deu A segunda já tá sendo pulverizada E a terceira Já tá sendo pronta também, né Então é É bem da hora, cara Achei bem interessante aqui Essa ideia aqui De fazer isso, né Aqui eu vou ter que já pulverizar Eu esqueci que não tinha pulverizado ainda Vamos já aplicar aqui Deixar prontinho, né Ali, ele já vai fertilizando ali na frente Vocês veem que ele vai ficando mais escurinho, ó Vai ficando mais escurinho Ele já foi plantado Perfeito, cara Que top, hein Olha lá Como que muda, galera Muda um pouquinho assim, hein Vamos fazer a volta agora aqui, ó Então Pra vocês verem aí, ó Aí a gente vai vir aqui de volta Se eu for fazer a volta novamente aqui Eu já posso desligar, então, né Pra gente não perder tanta 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 pulverização Eu posso desligar os estágios, né Deixar aqui, então Ele como já vai tá pronto aqui, ó Eu posso deixar ele pronto aqui Só pro O espaçamento que eu quero, ó Seria isso daqui, né Então eu vou deixar esse espaçamento aqui Vou desligar aqui Nosso pulverizador E o trator planta até mais rápido, cara Sem o pulverizador ligado, né Ó, a gente planta 12 por hora E pulverizando Sem pulverização A gente planta a 18 por hora Então Não sei agora, hein Teria que fazer um teste aí Pra ver qual que seria melhor aí, né Qual as vantagens Seriam melhor Ó, tamo chegando aqui já Vamos ligar já o nosso pulverizador Perfeito, cara Top, hein Curti, cara Só vai ter que cuidar que eu tô deixando bastante falhas aí, né Por conta do pulverizador Ó, aqui já não vai Não vai ficar bem pulverizado, cara Eu acho que eu vou plantar tudo, galera Eu vou pulverizar tudo aqui, ó Vamos deixar aqui, ó Ctrl Z ligado tudo aqui já Beleza Eu vou passar em tudo aqui de uma vez Vai ficar melhor Aí depois a gente só Só Como é que se... Que nem que diz outro Só trabalhar aí E deixar desligado aí, né O pulverizador E fica de boa E tá quase acabando também O nosso fertilizante, mano Caraca, velho Consome demais, hein Cê tá doido Uma top, cara Top Aqui vai ficar um campinho aí Mais ou menos Até, né Eu achei que ia ficar um pouquinho menor Mas eu acho Pode ser que dê De a gente lucrar um bom leito, né É Tô plantando trigo aqui, então Resolvi plantar trigo Porque a gente Produziu cevada aí, né No... Na... Na safra passada E eu queria plantar uma coisa diferente Já plantei cevada Então eu queria tá plantando um trigo Porque a gente já colheu o trigo, na verdade A primeira colheita que a gente fez aqui Na série Porém a gente nunca plantou Então eu decidi tá plantando trigo, né Fazendo plantio aí do trigo Pra gente poder Fazer uma coisa diferente, né Aí na fazenda já, né Já mudar aí a... A colheita, beleza? Olha que beleza, ó Onde eu tô passando aqui Deixa eu só verificar aqui, ó Fertilizados Ó, fertilizados a 50%, ó Ó 26% Aqui já tá mais, ó Aqui tá 100% fertilizado Ué Ué Aqui tá... Ah, atendi, 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 atendi Será, galera? Será que vai dar 100% fertilizado? Eu não vou precisar... Mas acho que não, né Vai fertilizar 100% agora? Eu acho E depois a gente vai ter que Poverizar de volta, né Acho que vai ser assim Eu creio que seja assim, galera Vamos ver o que vai dar aí, ó Que aí vem confuso Achei que ele ia fertilizar 50% agora Depois, mais 50% depois, né Olha lá que legal, ó A gente já bate com a barra ali, ó Não é legal de trabalhar Então... Eu acho que vamos... Os próximos plantios vão plantar primeiro Depois nós metem a... Metem a... A plantadeira, né O pulverizador, quer dizer Vamos plantar primeiro Depois nós metemos a plantadeira Beleza Olha, ó Aqui já vou fazer a volta também Depois eu venho tirar essas falhas aí, cara Eu só vou já pulverizar Aproveitar aqui Já que eu tô trabalhando aqui, ó Vou deixar pulverizado Essas falhazinhas Eu venho e tiro depois rapidinho Vamos já levar um leito inteiro aqui, ó Pra ficar pronto, né Aí depois já tá prontinho aí Pulverizado Já tá bem mais bacana, cara A pulverização aqui vai ter mais rápido Do que plantio, né Se for ver, cara É menos passada, né Então é bem mais tranquilão aí, né Aqui já tá fechando mais uma voltinha Aqui fechando uma voltinha Já foi plantado Beleza Aê, deixa eu dar um rézinho agora Acabou o nosso fertilizante, hein Acabou, mano Acabou Eu vou ter que pegar mais fertilizante Deixa eu já comprar aqui, ó O ruim é disso É isso aqui, galera Eu não vai... Eu creio que não vai valer a pena Isso aqui eu fiz um teste, tá Eu fiz um teste aí Pra ver se ia valer a pena Mas não vai valer, ó É 3.200, um... 2.000 litros de fertilizante Então é caro, mano É caro essa bagaça aqui E o que acontece É... Dá pra fazer? Dá Vai mais rápido até Se for ver, vai Porém, você vai ter que equilibrar muito O teu consumo, né Vai ter que deixar desativado Que nem eu falei Em campos grandes Tipo, em campos grandes Assim que o campo mais grande Que dá... Tem uma área de espaço de trabalho melhor Então vai dar bem tranquilo De você fazer aí Esse sistema Mas, tipo, nesse campo Que que é pequeno Nosso aqui Já não vai ficar legal, né Já não vai ficar legal Então... Já vou ligar de volta aqui, ó Deixa eu desativar aqui, ó Ctrl Z, ó Quero desativar aqui Eu vou deixar somente O espaçamento Aonde eu quero que aplique, né Então eu já venho aqui, ó Já deixo pronto aqui Aí, ó Já deixo pronto ali, ó Aonde eu vou plantar Vai ser onde vai ser aplicado, né Então tá bem de boa aí, ó Assim vai funcionar de boa Você não vai perder tanto fertilizante, né Então vai funcionar de boa Você não vai perder tanto fertilizante Como você perderia Se passasse a barra inteira Então imagine Onde já foi fertilizado Tá fertilizando de novo Você tá perdendo fertilizante E perdendo dinheiro Então eu creio que seja A melhor forma seja essa Dependendo do tamanho Da tua plantadeira, né Então... Fica a dica aí Beleza? É, aqui já vou desligar Porque aqui já tá Fertilizado já, né Vou tá fertilizado Então já tá mais tranquilo, né Vou plantar aqui agora A galera agora vai se morder De brabo com nós aí, né Que eu tô plantando aqui Diferente do que tem que plantar Mas aqui não tem física, né, galera Eu sei que o certo seria Duas altas na lavoura Aí você vai, né Você vai plantar Fazendo os talhões, né Mas aqui já comecei a plantar assim Então deixa assim mesmo Tá bem tranquilo Aqui dá pra ver nossas uvas Lá no fundo, cara Nossas uvas já tá Grandona, cara Eu vou terminar Eu tenho que terminar De cortar grama e subsolar Eu vou terminar isso em off Porque a gente já fez Um vídeo sobre isso Então não vou tá fazendo Outro vídeo Pra não ficar chato, tá Vamos... Eu vou fazer em off isso aí E quando eu tiver Perto da colheita aí As uvas Eu vou tá, né Voltando aí Na nossas uvas E fazer mais um videozão Maroto lá, né Colhendo aquelas uvas, cara Tô bem curioso Pra saber como é que vai funcionar A colheita Quanto vai render, né Quanto vai dar de dinheiro Pra nós Porque... É investimento, galera É investimento pesado aí, né Investimento pesado aí Que a gente fez Então a gente não pode Perder muito não, né Então a gente tem que Mais lucrar do que perder, galera Você tá doido, mano Deixa desligado de volta aqui Beleza Já correr aqui, ó Aqui tem só mais um pedacinho Eu acho que eu vou Vamos fazer o seguinte Eu já vou passar em tudo aqui, ó Isso aqui, ó Vamos passar em tudo já Deixa eu ligar aqui Pera aí Aqui eu desliguei a plantadeira Beleza Aí, ó Perfeito Vou passar em tudo aqui De uma vez, ó Que daí a gente já consegue Fazer plantar os salhões, ó Deixa eu fazer tudo já De uma vez só Aí, ó Eu já desdobro aqui O nosso pulverizador E já deixa ele Fechado aqui Aí vai ser mais rápido Até pra nós plantar, mano Então vai ficar bem melhor Tirar só essa última falhazinha aqui Última falhazinha aqui Já vai tá tranquilo, né Perfeito Beleza Vamos desdobrar o bichão aí Vamos plantar 18 por hora Agora nós conseguimos acabar, mano Vamos acabar esse plantio Que já tá bem tedioso já, né 19 minutos de vídeo Pra gente plantar Esse último pedacinho aqui Pera aí Deixa eu só mudar aqui, ó Pra plantadeira Aí eu consigo erguer ela aqui, ó Ok Fazer a volta aqui Perfeito, galera Perfeito Vamos já tirar essas últimas falhazinhas E encerrar o vídeo, né Beleza, então Galera, muito obrigado A todos que assistiram até aqui Mesmo, coração, né Deixa nos comentários aí O que que vocês estão achando Nessa fazenda Devagarinho A gente vai crescendo De pouco em pouco, né, mano Então Quando vê A gente já tá Com maquinários bons A gente já tem, né Então Quando vê A gente já tá Multimilionário aqui, né Tá doido, hein Eu até quero ver uma coisa aqui Que eu quero ver O que que eu vou fazer No próximo vídeo, cara Já pra deixar Atento vocês aqui Pera aí Ah Quero ver essa época de colheita Aqui tá pausado O Seasons, né O Seasons tá pausado Deixa eu ativar De volta o Seasons aqui Pra gente ver O que que vai tá Pera aí Ativado Beleza Ah O Sorgo Ó Beleza Então o próximo vídeo É a colheita do Sorgo Mano, ó Os uvas vai ser No próximo mês ainda Então agosto já Colheita do Sorgo Próximo videozão Vamos mudar ali Na colheita do Sorgo Começar a colheitona Do Sorgo Né Então vamos ver O que que a gente vai Conseguir fazer aí Beleza Depois eu acho que Vou tá passando Aquele rolo compactador, né Aquele rolo que tem Como que diz lá É Triturador Acho que é Alguma coisa assim, galera Que tem aí Veio no farm agora É um rolinho azul Que é mais grande, né Eu vou tá passando Nessa lavoura inteira aí Pra Dizem que Aumenta aí, né A produção Vamos ver se vai aumentar A nossa produção Da cevada Da cevada do trigo, né Vamos ver se vai aumentar A produção do trigo aí Se vai valer a pena ou não Beleza É nóis, então Até amanhã 11h30 no canal Conto com a presença E o apoio de todos vocês Beleza Tamo junto, galera Hashtag trigo Quero ver lá Nos comentários Valeu Tamo junto Valeu, rapaziada Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau